Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre o Judas Priest e os 30 anos de Painkiller. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você já se inscrever. Para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, para vocês compartilharem o vídeo com seus amigos e etc. Bom, hoje vamos falar sobre o Judas Priest e os 30 anos de Painkiller, álbum que foi lançado no dia 3 de setembro de 1990, 12º álbum de estúdio do Judas e também o álbum de estreia do baterista Scott Travis, que substituiu o baterista David Holland em 1989. Lembrando também que essa turnê aí do Painkiller, ela passou aqui pelo Brasil, o Judas que tocou aqui no Rock in Rio 2, no dia 23 de janeiro de 1991 e aí apresentaram algumas músicas do Painkiller. Embora não seja um álbum platinado, o Painkiller vendeu bem ao redor do mundo, vendeu mais de 2 milhões de cópias, 2 milhões de cópias, foi disco de ouro nos Estados Unidos e no Canadá e produziu dois singles, o Painkiller e a Touch of Evil, uma música que eu gosto muito. Esse play aí, ele tem aproximadamente 45 minutos e conta com 10 faixas. Na reedição de 2003, ele saiu com mais uma faixa adicional, uma faixa demo e uma faixa ao vivo. A receptividade do Painkiller, ela foi muito boa, tanto pela crítica especializada, quanto pelos fãs. E muita gente notou a diferença aí que fez a entrada do Scott Travis, o Scott Travis usando o Bumbo Duplo. Muita gente comemorou isso aí e esse álbum aí foi tido como um dos melhores álbuns do Judas nos últimos anos. Daquela época, né? Nos últimos lançamentos do Judas. E vale a gente lembrar também que depois da turnê do Painkiller, o Rob Halford anunciou a saída dele da banda e aí a banda acabou entrando num hiato enorme. Isso foi em 92, a banda acabou retornando só em 96 com o Tim Rippen Owens nos vocais. Saiu uma outra história. E o Rob Halford, na época, ele alegou tensões com os outros integrantes, com Glenn Timpton, com K.K. Downing. E aí acabou saindo, formando o fight e levou o Scott Travis junto. O Scott Travis chegou a excursionar com o Rob Halford também. E o Scott Travis que acabou voltando pra banda, quando a banda se reuniu. E aí, cara, vale a gente lembrar que somente as faixas Betelheim e One Shot at Glory foram as duas únicas faixas que nunca foram executadas ao vivo. O restante, todas as outras faixas foram executadas ao vivo. Aliás, foram bastante tocadas, tanto na turnê do Painkiller, como nas turnês seguintes. Essas faixas aí, a Touch of Evil, Painkiller, então, que virou um clássico da banda, elas estão sempre sendo tocadas. O Painkiller foi gravado entre janeiro e março de 1990 e acabou sofrendo alguns atrasos aí, a banda estava com alguns problemas também judiciais. Isso aí acabou atrasando também o lançamento do Painkiller. E aí o álbum só saiu em setembro de 1990. Ele foi gravado na França e mixado na Holanda. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Me diz aí o que você acha do Painkiller. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, pra compartilhar. Galera, muito obrigado. Um abraço a todos, até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho